Simão Bolívar, aqui em Caracas, que tem uma família de esquilos pretos. São umas figurinhas. São quatro no total. Então é isso. Praça Simão Bolívar, aqui em Caracas, na Venezuela. Agora vamos ver se eu consigo pegar um Wi-Fi. Pra ver a hora correta do meu voo. E por aqui, até a próxima.